Ele não merecia isso. Chega a notícia aí absurda relacionada ao cantor Leonardo, um dos grandes nomes da música sertaneja e também com uma decisão que surpreende a todos e que está sendo comemorada. Já perguntando claro a você que nota merece o cantor Leonardo de 0 a 10 e qual música dele você mais gosta e diz aí nos comentários. Antes daquele recado rápido para você que ainda não está inscrito aqui no canal. Para fazer isso é só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative o sininho. Aí você sempre recebe os nossos vídeos em tempo real. Dê o seu like e você me encontra no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borne. Vocês sabem né gente que o Leonardo sempre foi uma personalidade polêmica porém muito amada. A maior parte das pessoas gosta muito do Leonardo pelo jeitão que ele tem. No entanto uma página da internet chamada Leonardo Sacana começou a disseminar informações inverídicas, falsas e até gente situações delicadas envolvendo o nome do cantor. falando que ele seria alcoólatra, que ele trairia a companheira. E a justiça acabou dando ganho de causa para o Leonardo. E o Instagram vai ter que desativar essa conta com mais de um milhão de seguidores que durante muito tempo chegou a ser atribuída ao próprio cantor Leonardo que teve aí querendo ou não a sua imagem arranhada. Com certeza ele não merecia isso.